Quando eu ando a cavalo eu gosto de usar o que nós chamamos aqui da fazenda de soiteira, chicote, a Bíblia fala azorrague. Eu fiquei aqui imaginando o dia que Jesus pegou uma soiteira, um chicote, um azorrague e expulsou os vendilhões do templo, purificou o templo. A divindade rompeu através da humanidade e Jesus Cristo mostrou a sua autoridade como Deus, como Ele é, repreendendo pecado e pecadores e aquela negociata no seu templo. Ah queridos, muitas vezes sim, Deus nos disciplina, porque nos ama, para nos purificar, nos santificar, para eternamente nos glorificar. Aceitemos as repreensões do Senhor, não que Deus vai bater em nós com um chicote, não é isso. Mas a Bíblia diz, eu repreendo e disciplina a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Quem de nós não precisa de arrependimento? Que o Senhor abençoe o nosso coração, que ele seja disposto ao Senhor todos os dias, para ser disciplinado, enobrecido e preparado para a eternidade. Um forte abraço.